O Sr. João Martins, nem de propósito começamos junto desta vela, desta luz, uma vez por ano pelo menos, creio que também três vezes, mas este ano em particular, como que é encerrar a comemoração dos 20 anos, o Natal é todos os dias, costumamos dizer, qual é o significado de fazer juntar à mesa todos os colaboradores da escola? Bom, é uma tradição que tem seguramente os 20 anos que a escola já tem, todos os anos, realmente nesta altura e sobretudo nos últimos cinco anos, são mais gratificantes na medida em que devemos fazê-lo no nosso espaço, no nosso ambiente, na escola, e portanto neste sentido acho que é diferente e acho que é diferente para melhor. E juntarmos todos, penso que todos os momentos em que é possível, em conjunto, acho que é uma mensagem também de coesão interna, de reforço interno, portanto acho que é muito bom ter aqui 80 pessoas, ter aqui de todos os projetos, colaboradores de todos os projetos, naturalmente nos dá uma vontade de suplementar para andar. admitindo que todos estes colaboradores hoje vão para casa e que na sua chaminé gostariam de colocar o sapatinho, que prenda é que o professor João, não sendo o pai Natal, há o Ministério da Educação, há outras entidades superiores, mas de alguma forma, com todas as limitações, qual era a prenda que gostava que 2014 trouxesse para cada um de todos nós. Sabe, aquilo que eu acho e que acho que este projeto é, digamos, exemplo disso, é que nós temos que fazer pela prenda. A prenda não se cai do céu, temos que fazer pela prenda. Isso é muito John Kennedy que estamos a celebrar. Talvez, aquilo que eu gostava de dizer a todos os colaboradores é que se todos trabalharmos pela prenda, 2014 vai ser melhor. Não tenho dúvida disso. Pela nossa parte, enquanto responsáveis pela organização, enquanto gestão, podem ter a certeza que tudo faremos para que para o ano estejamos aqui, não estes, mas pelo menos mais meia dúzia, que é sinal que fomos crescendo em 2014. Nós, pela nossa parte, vamos fazer pela prenda. Bom Natal para si e todos os seus. Obrigado. Obrigado.